Boa noite a todos os amigos aí do WhatsApp, do Facebook, que tiraram um tempinho aí para me mandar aí as felicitações do meu aniversário. Quero agradecer você que lembrou aí da minha passagem de ano, hoje que eu estou completando 30 anos. É um pouquinho velho, mas não posso fazer nada. Estou completando hoje, dia 28 de dezembro, 30 anos. Estou aqui em Vagem Grande, ainda trabalho hoje quinta-feira, eu vou estar aqui até amanhã sexta-feira. Eu chego em Pirapema sexta-feira, sábado estarei comemorando aí com meus amigos de Pirapema e região, que com certeza estará comigo nesse dia, comemorando mais essa passagem de ano. Aqui em Vagem Grande e Urbano Santos, eu estive ontem e hoje até meio-dia em Urbano Santos. Hoje, meio-dia, a gente tomou umas aí, poucas, por causa do trabalho ainda, comemorando um pouco aqui com os meus amigos dessa região de Vagem Grande e Urbano Santos. E a sábado estarei em Pirapema com os meus amigos, parentes. E eu quero só agradecer a Deus por mais um ano de vida, que venha e venha muitos e muitos anos. Tá bom? Quero agradecer você do Facebook e você do WhatsApp. Um forte abraço aí. Valeu, estou aqui em Vagem Grande. Sábado, sábado pela tarde. Eu e todos os amigos e você também. E você também comemorar aí mais uma passagem de ano aí do Raí Veras, tá bom? Um forte abraço a todos. Valeu aí pelas felicitações. Tamo juntos, tá bom? Forte abraço aí. Valeu. Valeu, galera. Valeu, valeu, viu? Fico agradecido muito aí. Tchau, tchau. Até a próxima oportunidade. Até o próximo ano aí pra gente comemorar de novo, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.